Cara de alegre, por favor, finge que você tá feliz, vai Oi gente, que vem sendo muito ainda mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês O especial de 50 mil Inscritos Velho, 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 velho Isso é bom, isso é bom Lógico, é o seguinte galera, muito obrigada Pelos 50 mil inscritos, eu tô muito feliz mesmo Muito, muito feliz mesmo Queria agradecer a toda a galera que tá me ajudando Toda a galera da DR que tá me dando aquela força E todos vocês que assistem os vídeos todos os dias Aqui, né, então muito obrigada galera Mas, dessa vez eu tô aqui com meu papaizinho De novo, né, apagando o mico Vai, fala, continua E eu vou ensinar ele como prometido no especial de 40 mil inscritos Ele vai jogar Minecraft Então é o seguinte, papaizinho Ó, primeiro eu vou te ensinar Agora você já pode ir pra cá Primeiro eu vou te ensinar Você me respeita, senão eu vou te processar Então, primeiramente eu vou te ensinar Que anda nessa bagaça Que o que? Anda, sabe, andar Ah, andar, ok, ok, ok Então, ó, tá vendo o W aqui W, S, A, D Ah, muito fácil aqui Certo, muito bem Pelo amor de Deus Nossa, meu, cadê os caras pra eu matar? Cadê os caras? Cadê os caras? Ó, tem um porco aqui Você quer matar o porco? Vou matar o porco, o porco Aqui, ó, aqui, ó Calma, calma, calma Tá vendo isso aqui? É só mira Então você tem que mirar no porco Não, mirou no porco Você tá um pouquinho longe dele Você tem que chegar mais perto Não, eu sou ponto matar o porco Não, é muito sacanagem matar o porquinho Coitado Vamos matar o porquinho? Sim, tem que matar o porquinho pra conseguir comida Senão você mora de palma Ou é você ou ele É muito violento esse jogo, gente Vai, então vai Vamos matar o porquinho Você tem que chegar perto dele, certo? Chega um pouquinho mais perto Ah, palmeirense Eu te pego, palmeirense Ó, pra você bater Você tem que clicar aqui Bater tem que clicar onde, meu? Aqui Ah, meu Deus Fala assim, no botão esquerdo No botão esquerdo Ah, tá, eu tenho que chegar mais perto Vai, chega perto Só que tem umas plantinhas na frente Vai, vai Tem que ir no porco Nossa, aí você vai batendo nele E aqui? Ah, ele corre Isso Tô chato isso, hein? Sim, ele corre Porque ele não quer ficar parado morrendo, né? Ó, você caiu numa caverna Pai, cuidado Cuidado Tá vendo isso aqui? Isso é uma caverna? Fogo! Lava! Isso Nossa, que calor Que calor Que calor Eu vou morrer Então, tipo, você não pode ir ali, tá? Então, ó Por exemplo Deixa eu te ensinar uma coisa Posso ensinar uma coisa? Você tá aqui pra isso, né? Vamos ver se pelo menos isso Você sabe fazer, né? Eu vou colocar aqui, ó No modo, sei lá Não sei qual que é o nome dessa pessoa É quinta pessoa? Fala? Quarta pessoa? Segunda pessoa? Não sei o que você tá falando Não, assim é terceira pessoa, certo? Terceira pessoa é ele Ele e ela, né? Meu Deus Ah, tá No singular Aqui é a segunda pessoa Acho que é a segunda pessoa, Isaac Tá vendo que quando eu aperto o shift Ele agacha? Tá vendo? É, mais ou menos Ele agacha Tá, isso é agachado Pra que serve o shift? O shift serve pra quando você tá aqui em cima de um bloco, ó Você se apertar o shift, você não cai Você pode ir pra frente, só que você não cai Se soltar o shift pra frente, você cai Entendeu? Ó, vai Quero ver você não cair nesse bloco, pai É fácil É incrível Incrível! Isto é incrível! Agora quebra e coloca uns blocos que eu quero ver Quebrar? Vai com esse e colocar esse aqui Quebrar o quê? Pra ir pra lá pra quebrar? Não, você pode... Não, você tem que apontar pro bloco que você quer quebrar Tá, onde tem bloco aqui, meu? Meu Deus, tem 300 blocos embaixo! Essa coisa verde é bloco? Isso é terra! É que bloco pra mim não é verde, né? Pra mim é grama Bloco é... É, tá Não, você tem que segurar Tem que segurar O que tem que segurar? Segurar o botão Ah, não precisa ficar clicando? Muito bem, isso mesmo Ah, beleza Beleza, pega esses blocos aí do chão Tem que passar por cima deles Passar por cima deles, calma Boa! Boa! Eu vou te clicando enquanto você chegar lá No Minecraft tem quatro tipos de ferramentas A espada, a pá, o machado e a enxada A enxada serve pra você arar a terra e poder plantar O machado pra quebrar a árvore mais rápido A picareta pra você quebrar a pedra e outros minérios mais rápido A espada pra você bater e dar mais dano E a pá pra você quebrar a terra mais rápido, certo? Famosa informação que eu não decorei nada Que todo mundo já... Não, pelo amor de Deus Machado Pra que que usa o machado na vida real? Machado pra cortar árvore Muito bem! Só que no machado, no Minecraft, você pode quebrar a árvore com a mão Só que vai demorar Com a mão ou com o machado? Com as duas Você pode quebrar a árvore com o que você quiser Tá bom Só que vai quebrar mais devagar Tá, machado Próximo Next Pá pra quebrar isso aqui mais rápido Pá, pra quebrar... Tá, pá Viu que você bateu no porco, só que demorou pra ele morrer? Que você deu tipo dois hits nele e ele não morreu? Porque tava com a mão só? Tava com a mão Aí não dá tanto dano Se você tiver com uma espada de madeira, dá um pouquinho mais Espada de pedra, dá um pouquinho mais Que essas coxas de frango aqui, meu? Tem coração e coxa de frango Isso daí é só comidinha, é só fome É coxa de frango mesmo? É coxa, não sei Com molho vermelhinho, ketchup Não, isso daí na verdade tá meio fluo Tá Tá meio... Mas beleza, então vai lá, pai Quebra um galho bem Aí ele chega perto e... Quebra a árvore Só que você vai ter que segurar o botão Isso, vai Isso eu já aprendi Essa aula já foi, né? Vamos pra próxima Beleza É Pode pegar mais essa daí Vou pegar o quebra? Ok Aqui, ó, tá vendo que tá dropando? Pode parar de pegar madeira já Isso é dropar Dropar Eu já esqueci aquele vídeo, meu Vou ter que assistir aquele vídeo de 40 de novo Meu Deus, é incrível isso Pra você construir espada, machado, todas as coisas, você tem que fazer uma crafting table Que é uma mesa de trabalho Crafting table mesmo, trabalho, entendeu? Então, pra você poder fazer a crafting table, você tem que abrir o seu inventário E Aperta o E, né? E, E o quê? Aperta o E Pra abrir o inventário Apertou! Muito bem Só que, pra você fazer a mesa de trabalho, você tem que refinar a madeira Eu tenho esse cabelinho compridinho aqui, esse troço assim? Ah, já sou eu, né? Ah, tá bom Então Vamos lá, o E é o inventário Depois, pra sair desse troço, o E de novo? Isso daqui é armadura Você pode fazer com diamante, ferra, essas coisas Aqui são outras coisas do inventário, certo? Não, não, vai Aqui é pra você poder craftar as coisas Montar as coisas no Minecraft Só que, tá vendo? Só tem quatro espacinhos aqui Então, são poucas as coisas que você pode fazer nesses quatro espacinhos Então, a gente vai fazer a crafting table Um, dois, três Muito bem Fez uma crafting table Agora, pega a crafting table Muito bem, papéis de livro Coloca a crafting table aqui, ó Aqui Isso, isso Fecha o inventário com o E de novo Isso, agora tem muito espaço, tá vendo? Ah, tá Eu fiz uma vez esse trabalho Sim Muito bem Nossa, eu sou um gênio Agora a gente vai fazer uma espada de madeira Eu vou te ensinar a fazer todos os itens de madeira Tá bom? Tá Pega a madeira Você tem que fazer um pauzinho Por quê? Só um? Sota um só? Não, dois Um em cima do outro É no formato É, clica duas vezes? Não, bota um Você botou um já? Não Coloca então Indo de baixo Tem que fazer o formato do pauzinho Aí sai quatro pauzinhos aqui Coloca aqui Isso mesmo Isso É Pega o pauzinho É, espalzinho Coloca um em cima O formato de uma espada, pai Deixa eu pensar Aqui Aqui Nossa, você tem que ficar com ele na mão Você tá apertando o botão errado Esse 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 Espetacular Beleza, já fiz a minha espada Agora coloca aqui, ó É Pode colocar ali Pode Se você apertar um com isso aqui, ó Uma dica Você tá com o mouse em cima dele, ó Tá vendo? É Se você apertar um, vai pro um Tá Beleza? Belezinha, beleza Até mais fácil Esse jogo é muito fácil, né? Tá bom Agora eu vou te Pouca coisa pra decorar Tranquilo, vai Não, é fácil pra caramba Fácil, facinho mesmo Então agora eu quero que você pegue Uma árvore Só pra você testar Com esse machado Vai Eu tô com a Agora eu tenho que ir na árvore Ok, ok Vamos na árvore Vamos na árvore Com o W Onde temos árvores aqui, hein? Você tem árvore na tua frente Ah, muitas árvores Só que você tem que pegar com o machado Ah, tem que trocar? Machado é o 3 Ok Isso é um machado? Acertei Pega a árvore Pegar significa destruir? Destruir Clica Foi mais rápido, viu? Foi mais rápido Só que é de madeira Então a diferença não é muito Se você pegar diamante Vai quebrar em um segundo Eu quero diamante Eu quero diamante Só que diamante É muito complicado de pegar Você não vai conseguir pegar nesse vídeo Senão vai ter 30 minutos de vídeo Mas beleza Ó, vamos aproveitar Tá vendo que tem uma galinha aqui? Hã? Tem uma galinha aqui, ó A galinha é branca Pega a espada Espada é 1 Bate na galinha Galinha Tem que apontar na galinha, né? Opa, ele tem que apontar na galinha Isso aqui é o ovo dela Viu como matou? Se fosse com a mão Ela ia sair voando Esqueci que tem que ser Nesse bagulho aqui do meio Esse maizinho aqui Essa mira Agora vamos pegar pedra Pra pegar Usar a picareta, né? Engraçado que você corta por baixo A árvore não cai É, incrível Ela fica voando Ela está voando Árvore voando Gente, o que é aquilo ali? É a parte de um table Ah, mano Tem mais um serrote ali Ah, tem um serrote E agora? Tá, agora se você acabar pra Ó, vamos pensar no planeta Terra 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 Pedra E depois Não sei o que tem Tem lava Tem lava Ah, então Calma pra baixo Pega a picareta Picareta Calma pra baixo Vamos achar lava? Não Achou a pedra Aê, achou a pedra Tá vendo? Quebra a pedra Com esse troço mesmo? Esse troço mesmo Agora pega Quebra com o frango A pedra Não Pega o frango Vamos parar de jogar Não, pera aí Não, não existe isso Quebrar com o frango Não Pega o frango Vai lá embaixo Vai lá na geladeira Pega o frango Vamos tentar quebrar aqui o piso Não existe isso, gente É ridículo É sensão Não, eu tô revoltado com isso Pega o frango Tenta quebrar a pedra Olha só a demora Olha só a demora que você vai conseguir Você vai conseguir Mas quebra Quebra, mas não vem pro seu inventário Entendeu? Não vem pro seu inventário Então você pode pegar isso aí Pega um pouquinho mais de pedra Processando Picareta Muito bem Boa Vai quebrando tudo Vai quebrando tudo Meu E2 Tá, rapidinho Vamos lá Muito bem Olha, você achou ferro aqui Ferro Olha, ferro Pra que que serve ferro? Fazer armadura E equipamentos Espada, não sei Sim, equipamento Equipamento Só que aqui, fechou Só que você fez com madeira Dá pra fazer com pedra Que é a mesma coisa que a madeira Só que é só colocar no lugar da madeira E de ferro Certo? Então, gente Eu acho que é assim O vídeo já vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vai ter uma segunda parte desse vídeo De jogando Skywars Então, mano Quanto mais rápido chegar Aos mil likes Eu vou postar o vídeo De jogando Skywars Eu preciso falar um negócio importante Fala, fala Eu agora tenho espada Picareta e machado Eu quero pegar aqueles caras lá Aqueles, é Aqueles Aqueles Porco Porco, total Aquele Luizinho também Luizinho Luizinho Total Cadê? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Não precisa disso Não precisa Não? Sem violência? É um jogo do amor? Um jogo do amor Luizinho, eu vou dar um franguinho pra você Uma coxinha Tá bom? Que preconceito Ele não falou totalzinho Total Você é só machado e espada Total Mas beleza Então é o seguinte, galera Eu vou deixar Eu vou deixar uma meta aí Pra mil likes nesse vídeo Quando chegar mais ou menos a mil Mil e quinhentos Eu vou lançar o vídeo de Skywars Beleza? A segunda parte especial de quinhentos De quinhentos mil Seria ótimo se fosse quinhentos mil Seja menos Seja menos Mas beleza Vai ser a segunda parte do especial de cinquenta K Então é isso Deixa o seu like Se inscreve no canal Me siga no Twitter Me siga no Instagram Me siga no Snapchat Tudo Tudo que vai estar Tudo na descrição Um beijão pra vocês E Valeu Faz parte de uma câmera Valeu É isso Fechou Mais na Tuta mano